O legado, o legado, DJ Davidson e DJs de Apolo. Bora, Maraço! Vem que canto, vem sentando. No rock do mar, tu te o canto, eu tô te observando. No rock do mar, tu te o canto, eu tô te observando. Faz o movimento que o Davidson tá mandando, ela vem que... Vem que canto, vem sentando. Vem que canto, vem sentando. Deixa, deixa, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. E quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Joga pra cima e o legado tá na área. O legado! Bora começar! Um, dois, três, agora! Lá vai fogo! Joga pra cima, pra cima, pra cima! E quem fica parado vai levar o talhado. E quem fica parado vai ser... Começamos! Acelera aí, acelera aí, acelera aí! Quem vai amanhecer na rua, bota a mãozinha pro céu! Joga! 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 Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar. O bagulho doidão! O ataque soviético agora vai rolar, o ataque soviético agora vai rolar. Bora, DJ Davidson, bota pra estourar. Bora, DJ Davidson, bota pra estourar. Um, dois, três, vai! Põe a mãozinha pra cima! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Ei! Levaram a moleca do irmão. Ei! Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Levaram a... E agora, mas o que fizeram? Devolveram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Mas eu vou resumir tudo agora, vou resumir! Levaram a moleca do irmão. Devolveram a moleca do irmão. Engravidaram a moleca do irmão. Vixe, marinha! Você me perdeu e agora chorou Tu perdeu tua mulher pra sapatar Perdeu Tu perdeu tua mulher pra sapatar Perdeu Fica puto na O DJ Davidson tá tocando Já tô na Tá na pressão, as menina tão me ligando Mora Bartô Localiza aí, falou, partiu que aparece Vai Localiza aí, falou, partiu que aparece Localiza aí, localiza aí Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão foi ele que Chegamos O legado Sem sentimento de amor Comprou-me, seca minha glock, o R dá Se quer Se quer caio com o popô Novinha, não cai Já que você duvidou Do que sou capa Te maceto depois do baile DJ Clayton Bixi Com o estilo legado Junto aí, com a Flavinha E a Carol Se quer caio com o popô Novinha, não cai Já que você duvidou Do que sou capa Te maceto depois do baile Vem, vem, vem Te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Deixa na batida Deixa, deixa na batida Deixa, deixa no batidão 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 Essa aqui, maestro Três, dois, um Vem, vem, vem Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo E o quê? Quero ver seu sorriso mesmo Não estando perto Saber ir embora também é prova de amor Quem souber, canta! A nossa história fica, mas a gente acabou Decide de uma vez com quem vai ficar Pois amores se vão Pois amores se vão Por minha decisão Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Na batida, vai Passivou Merga dela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou Vai, vai, vai! E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Acabou, acabou Acabou Eu sempre blindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar E eu, e eu, e eu! Eu sempre treinei meu coração Davidson A fugir de olhares Tá chegando na vara Jossáudia De breve, Zé Brino! Mas veio você Me deixou em segredo E o quê? Vou deixar com vocês Vou escrever Hoje E eu Rapaz, vou falar aí Rua aí, puta Vai mais um Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber E agora, bebê? Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar não Alô, Bras Superar Vai! Já que decidiu Vai ter que aguentar E de nós dois eu Não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Voltar Prefiro ser puta Do que voltar 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 Partido Vai, novinha, vai Vai, novinha Vai, novinha Vai, novinha Toma, campeado Toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Vai, vai, vai Quem fica parado Vai levar outra ligada E quem fica parado Vai levar outra ligada Toma de cara Toma de cara Toma de cara Toma de cara Toma, tropa Caneado De parcarina O Júnior Mano HG Sim, acho que é isso, né? O Daniel Deve esse Mano, o Diego Tá com a gente Vai, no caqueado No gigado Caqueado No gigado Tentarão me matar Com um copo de veneno Tentarão me matar Com um copo de veneno Se quiser matar Me mata Que me deu É o Ajo É o Ajo É o Ajo Quem é Santinha Vira puta Aqui no baile Do relipa Da cheiva Chuda Um Se quiser matar Me mata Que me deu É o Ajo É o Ajo Quem é Santinha Vira puta Aqui no baile Do relipa Da cheiva Chuda Um Deixando a batida, deixando a batida, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, vai Maestro! Vai ser coro, né? Um legado! Obrigado meu amigo Maicon Letrizante! Alô meu amigo Léo Mixer! Você também! Toda a galera e o meu amigo Alemão tá na área, papá! E aí, Bidu, que é digital? Já estou desgovernado, então fica ligeiro, já peguei a minha chapa! Só quem vai amanhecer na rua canta! Tô sem freio, 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 tô sem freio! Três, dois, um, lá vai! Rêê! 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 Rêêê! 10, 2, 1 Bora maestro Maestro Davidson É breves papai Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido, envolvido Quando nada que senta só dá pra dito Envolvido com as chamadas Porque nós é envolvido, envolvido Com as chamadas que senta só dá pra dito Que senta só dá pra dito E quem tá solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver Quem vai chegar em casa Muito doidão, chapadão Malucão E quem tem fé vai cantar essa aqui Batei meu roubo, nas águas sagradas da pia Hoje já tô pronto pra matar meu leão A rede diária das produções Abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei na cama Pomei meu café Belei nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, não As coisas boas são de graça, não E aí, bebê? A vida é de boa Não tem sido de muito pra não Tem visão Já tô na área Tião Bora, bolo Sem pra comprar um net Um netinho das crianças E um moto da mulher O netinho é só festa Só festa Só festa O netinho é só festa Só festa Escorre, coa, baixo e pega Pega, 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 pega. E aí, o caqueado. O caqueado no gingado, o caqueado no gingado. Toma, toma, toma e toma. Fala, manacão. E aí, Apolo? Vai o papo, mano. Já estamos aqui nas Dependências, hoje aqui na Casa da Zerecha, abrigantando ainda mais essa festa maravilhosa. Daqui a pouquinho tem o show do legado. É meu, é o seu, é o nosso, é o legado. Se eu pudesse voltar pra calar nós, Eu ia te falar, meu amor, vem cá. Daqui a pouquinho, a gente vai casar. E agora é que começou, acabou a nossa história. Eu era uma menina e você não se importava. Vai, vai, vai. Mas agora, mas agora. Agora, Bartô. Fala pra mim o que que ela é. Aqui em breves. O rock do Maestro, onde é que eu encontro? Puma, bebê! O Maestro, onde é? Mais pau, vai. Pans de noite. Todos a fogo! Lá vai fogo! Se tu tá com uma bagunha, eu vou falar pra vocês. Me deu uma amnésia, eu disse que eu te unirei. Que ês, baixa! Ela chega a pisca quando eu par. Ela vem mamando sem parar. Peguei ela atrás do caminhão. E ela? Ela vem me dando um sentadão. É que ela faz muito bem. Igual ela eu acho que não tem. Fica de quatro novinha, você é sensacional. Trava tudo! Trava, 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 trava. Trava, trava, trava. Fica de lado novinha, assim eu vou passar mal. Trava, 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 trava. Ela quer sentar só porque eu sou traficante zuterno de galo. E agora, e agora, vai? Ela é safada, também já se impressionou a minha conta. Bancária quando ela me achata. Ela quer me dar. DJ Davi Sá. Maestro. Obrigado meu amigo Tatu, meu amigo Mano Pedro. Tamo junto. Olha o Dieguinho da Golada, tá conectado com a gente. Alô, Dieguinho. Já tá no Serra, no meio do... Só faltou você hoje em breve. Depois do tempo isso vai mudar. Vamos lá pro copo e o bala... Toma, toma! Hoje eu vou cair pra pista, avisa a minha mina. Eu vou chegar mais tarde. É, é. Se correr tudo bem, o áudio se trove. Aí, JNFMT. Esse é o DJ Paulinho. Cada um rolé no morro, de presente pra ela. DJ Davidson. Jato na área. A Porgia. Ele também. Se a Luma não passar, ele tá no pé de pano, mas é nóis que tá. Ô, 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 ô. Nosso bombe é mita. E pra colar por nós só capa de revir. Vai, maestro. Machuquei, machuquei. A chota da parte. Ela geme pra mim. E pega e play. Machuquei, machuquei. Ela ficou de quadro e por ir o talo. Tudinho. Tô com a fofo na Brasília, onde ela sempre fica. Piranha, aventureira, que só quer maconha. Toma! Gosta que pega bolado. Conferência que seja de quadro. Hoje eu te como armado. Gêmeo em alto pro seu soldado. Vai! Gosta que pega bolado. Conferência que seja de quadro. Bora mais ganetrizante. Gêmeo, 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 gêmeo. Ai, ai. Gêmeo, 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 gêmeo. Gêmeo, gêmeo, gêmeo. Gêmeo, gêmeo, gêmeo. Gêmeo, 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 gêmeo. Gêmeo, 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 gêmeo. Gêmeo, gêmeo, gêmeo. O legado. Alô, bel. Chega! Tenta pra me dar. Trata sem se emocionar. Movimenta devagar. Pra tudo não se machucar. Vou botando tudo, tudo. Vou botando, né. Gêmeo, gêmeo. Gêmeo, gêmeo, gêmeo. Gêmeo, gêmeo, gêmeo. Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa. Quem fica parado vai levar um tá ligado. E quem fica parado vai levar um tá ligado. O PJ Davis tá tocando, p'e ninguém. Jato lá! O PJ Davis tá tocando, p'e ninguém fica parado. O Apolo tá tocando e ninguém fica parado. O Apolo tá tocando e ninguém fica parado. Bota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança. Ela rebola na minha PT, pra mostrar como ela cansa. Já no efeito do MD, essas putas nunca cansa. Tá suave, morador, ela zê da segurança. Vem, pra você. Fuma do canque, puxa do lança. Ela rebola na minha PT. É loucura, breve! O MD, essas putas nunca cansa. Tá suave, morador, ela zê da segurança. Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa. Tá autorizado, tá autorizado. Rock doido começou, eu tô doidão e alucinado. E aí? Tá autorizado, tá autorizado. Rock doido começou, eu tô doidão e alucinado. Tá autorizado, tá autorizado. Rock doido começou, eu tô doidão e alucinado. 3, 2, 1 Mais pau Hoje em noite Lá vem ele Ei mototax, eu quero que tu me leva Do baile de favela, pra dançar a peça Ei mototax, eu quero que tu me leva Do baile de favela, pra dançar a peça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do bairro É o maestro agindo o povo É o DJ que agindo o povo Maestro Davis Deixa comigo DJ que agindo o povo Se quer caio com o popô Não cai Essa que você duvidou Te moça tu depois vai Te moça tu depois vai Deixa na batida, caqueado, caqueado Bora, Martoveira, piso Vem menina, tá menina, vem menina, tá menina Vem menina, tá menina, vem menina É Taqueado bebê Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Libera mais uma aí maestro Sabe por que eu voltei Não tinha como E agora? Viver na solidão sem você Me aceite de novo Essa aqui, bebê As aventuras de amor e paixão Eu hoje, hoje, hoje Eu hoje guardo No meu coração Você tá como? Triste eu estou Longe de você Vem, vem, vem Vem de volta Me faz reviver Só quem tem um cunhado canta, vai Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube o que é o amor O ar de fogo Fez me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de Bujaro, Pará Alan e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Capuçu Equipe cruel Mas ela quer mais Ela quer mais Mas ela quer mais Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero carinho, um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Me fudeu Lembrou, não lembrou? Por falar em lembrar Quem lembra dessa aqui, ó Nem o sol Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Pode ou não pode? Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Vai, vai E agora tô no beco Sem saída Porque te entreguei A minha vida E você Só quis brincar Com meu coração Olha o Marcos Mas eu sei É quem se faz É quem se paga O capetão tá aí com a gente E a primeira dama Camille Um abraço pra vocês Obrigado, meu carinho Pode chorar Pode ou não pode? Pode sofrer Que nunca mais Eu vou voltar pra você Alô, mano, Pedro Pode chorar Com o abraço Davidson Que nunca mais Eu vou voltar pra você Peraí, maestro Já já tem o show do legado If I told you once I told you twice Sai do chão, bebê O legado Maé, 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 maé Maestro Davidson Davidson Vem Sai do chão 3, 2, 1 Agora vai Peraí, peraí Não ouvi, não ouvi, não ouvi Eu quero ouvir, eu quero ouvir Everybody's going to the party Have a real good E doida Caralho E doida Caralho E doida E doida E doida E doida E doida E doida Obrigadão, meu amigo Tartu Fala diretoria aí Do evento Sucesso total Só quem vai amanecer na rua Bota a mãozinha pro céu Vai, 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 vai Acelera Meu amigo Vinícius Também daí com a gente Ele é a primeira dama Alô, Vinícius Vamos junto, mano Deusa Dimas Procedimentos Dolphinhos E Renas é com ela, bebê Não tem outra, maestro Com vocês E pra vocês O legado O legado Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Já me achou a primeira dama com a gente também Bora, Bartô Levaram, levaram Levaram, levaram A moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidou? Oi, mulher Pra que tá me rica? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Você tá porque cruzado Deus tô sem amor Só queria te falar que é Açaí no braço Que bom Respira, contato é triste Só se passaram três segundos Agora falta nove e meia Engravidou? Vai ser o menino Engravidou? Vai ser o menino Quem mandou, quem mandou, tu dá Foi partido Quem mandou, tu dá Coisa diga Seca, seca Fala só que eu se cobria Toma, 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 toma Toma, 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 toma Segura o rolo compressor Por todo o vapor Vai, garota poposuda Treme, treme meu? Segura o rolo compressor Por todo o vapor Vai, garota poposuda Mexe, 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 mexe Se plain, eu vou Agora sim Ou é gibson Um dos dois E eu sou a primeira dama Obrigado, mano Por todo o vapor Vai, garota poposuda Mexe, mexe Meu? Segura o rolo compressor Por todo o vapor Vai, garota poposuda Mexe, mexe, mexe Mexe Mexe, mexe, mexe Vem cá, pra me dar, pra tá sem se emocionar, movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né, só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, pra tá sem se emocionar, movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né, só ela me vê que ela já vem de perna aberta Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar, sento, 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 sento e quico devagar O nosso bom dia é finito, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola A descer, a subir, a que cair é bola Quando eu suportar do distribuidor é o Bev Breves, mano É o melhor lugar pra tu apoiar da tua mulher É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmulé Tá apaixonado? Tá apaixonado? Fica cinco minutinhos O celular é lá que passa Cinco minutinhos com o celular é lá que passa Cinco minutinhos com o celular é lá que passa Cinco minutinhos com o celular é lá que passa Deixa no batidão, vem Um, dois, três, vai E aí, 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 aí Rebolando, vou no chão, fico de quatro, vou sentando e rebolando Também, moleque, hoje o tempo está mil graus Bebo, bebo, rebola gostoso, bebo, rebola gostoso Rebola, rebola, vai Mas não vou ser dito, sentando até o dia clarear Isso, a Globo da Mostra Mas isso sim E aí? Vai, 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 vai Faz um lançamento aí Vou lançar o passinho, mostra que tu se garante Segura essa aí, ó O passinho, mostra que tu se garante Já na perinha, empina a bunda, faz o tam, tam, tam Mão na setura, mão na cabeça, faz o tam, tam, tam Que bebê brandão, que bebê brandão Tá focada na academia, tá focada no verão Que bebê brandão, mas que bebê brandão É pra descer, é pra descer, é pra descer, vai Vamos pro paparim, hein Então vai Misturou Vai, vai Vai galando na boca da garrafa Desce, desce, é na boca da garrafa Desce, desce, desce Lá do barco, né Homem da Boa e Jesus Desce, desce, desce Vai descendo na boca da garrafa Desce, desce Desce, desce Vai, desce, desce Vai, desce, desce Vai, vai, vai Desce, mais desce Desce, mais desce Desce, mais desce Jean, Peixe, Gabriel, curtindo o rock Aqui do legado Legado Vai, maestro Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele jeito Ai Didi, didi, sainha Daquele, daquele, daquele jeito Eu, 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 eu Ai, solteira de plantão, vem comigo agora Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco O que que cê é, bebê? Fala pra mim Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar É, DJ DJ aumenta o som Tá no grau, tá no grau, tá no grau, tá no grau Eu já dou de sainha Vai, 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 vai Se tanto fuma, vai, vai, vai Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um aei Que eis Eu vou tacar todas vocês Mano Bacu E a primeira dama tá aí aqui com a gente também Só quem tá feliz vai cantar essa aqui pra mim Eu só quero é ser feliz É E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vai, vai, essa é essa que vai Vem, Deus Batida, né Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim Só quem vai amanhecer na rua Quem tá tomando cerveja, uísque, quem tá misturando tudo Levanta, 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 levanta Vodka, água de coco, pra mim tanto faz Gosto quando fica louca e cada vez eu quero Que mais, cada vez eu quero Eu quero é muito mais, bebê O risco ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Conta comigo, senhor Um, dois, três, quatro E quem tá solteiro, jogue a mãozinha pro alto Pro alto, pro alto Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Bota o copo, pro alto Bora, bebê Nós vamos curtir a vida Bora, bebê Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Cheiro de perfunho vão Vem, tuta lá, gaó Cheiro de marola boa Vem, tuta lá, gaó Bora malandrar jogando Vem, tuta lá, gaó Os amigos faturando Vem, tuta lá, gaó Alô, Martó Ferreira, piso Vem, sentando e eu falo Vem, viu, junto, Júnior E a sua primeira dama No point do Jean aqui na área Vem, sentando e eu falo Ei, tuta lá, gaó Ei, tuta lá, gaó Vem, sentando e eu falo Vai descendo a granadinha Para não, novinha Foi para o Denis, vai novinha Vai, novinha, vai Vai, vai descendo a granadinha Pro maestro vai na ouvia Eu vou pro baile da Gaó Dá intenção Eu te vejo no baile e eu chego sacando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitado, te levo pro beco Te faço a proposta Toma, 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 toma De quatro Toma, 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 toma Senta, seta, 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 parecendo a garante Senta, seta, 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 tu tá legal Toma, 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 toma O jeito que você gosta Eu vou pro baile da Gaó Hoje vai ter ousadia É hoje que vai ter ousadia, maestro! Libera essa aqui! Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Quer desmatar, gente? Não sei o que aconteceu Sei que às vezes Eu esmurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas macelei Que acabar comigo Sua melhor amiga Você não percebe Que passo com ela Várias noites a nos amar Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego pra ela Te deixe só Bora machucar os corações agora, maestro Se não vive o contorno Vai, vai, vai Se não é feito Não Opa Let's go, vai DJ Ivan Macedo Manda aí, Mizzink Sucesso Vai, maestro! Olha, maestro! Sabe quem tá aqui, Mizzink Quem, 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 Gino? Gino Fertz! Eu quero mais Eu quero mais Um pouco mais Fala pra ele assim, ó Depois do amor O que que você quer? Quero um carinho, um abraço Me dá, por favor No meu romantismo Não vejo problema nenhum Te faço um pedido Me leva Manda é sair praquele cara Que não tem iniciativa Vai! Consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Elas vão cantar! Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Vai, maestro! Machuca! Só pra quem tem coração forte Agora, hein Teste cardíaco E o coração Com meu coração Eu só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim Tantos planos eu criei Pra mim e pra você E agora você vai assim Sem me dizer por quê Por quê? Por quê? Não, não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Uou! Uou! Por você se foi a chorar E na nossa cama Tão vazia Você não está Uou! Mas como as águas Correm pro mar Tenho a esperança De você Voltar Vem, vem, vem Deixa, deixa assim Deixa, deixa assim Deixa, deixa, deixa assim Maestro E libera essa aqui, bebê! Você me perdeu E agora chora Já te esqueci Não quero mais você Então segura, bebê, vai! Se é uma questão de amor Fingir que acabou Aprender a mentir Por coração E esconder essa paixão Quando me para olhando e diz Que encontro um outro alguém Me protejo então E minto que também Já tenho outra pessoa O que vai acontecer Vai me perder e eu vou ser Então, meu amor Você lembra ou não lembra? Eu medo Guerra de amor Seja me vencer Lembra daquele casco velho, não lembra? Eu medo Você quer Guerra de amor Seja me vencer Eu me rendo Sem guerra de amor Pra quem tá dividido ainda, vai! Estou dividido Entre o meu amor E a moleca do irmão Desde que ela Vocou Obrigado, meu amigo Vinícius Ele é a primeira dama Já não sei mais o que é certo Apropondo a resposta E a pessoa decidir Quando as duas é certo pra mim E aí, Bartô! E a pessoa decidir Quando as duas é certo pra mim Essa aqui quem sabe, grana! Vai, vai, vai! Não vou negar, sofrir demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu malhe, malhei Veio a volta por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Mais uma, vai! Que eu ia pedir pra voltar Tá foda! Você me feriu Ainda tem o seu nome em mim Também tem o seu nome em mim Escrito! Escrito numa tatuagem de amor De onde está seu nome? Amém! Vai, maestro! Você perde o meu amor E o que fazer não sei Então, menina, quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer É marcante! É pra tocar no coração, vai! Eu sei Quem sabe canta apontando pra lua Vai, aponta pra cima Ai, maestro! Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, saudade Saudade, amor Onde tu estás Preciso de ti Pra gente matar Rezo, saudade Saudade, amor Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me bagulou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui, amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca E é verdade o pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Ia te amar Hoje me sento tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer E agora, e agora? Agora eu consigo entender E hoje sei que tenho pra Você chora, bebê Eu choro Por si Você chora ou não chora? Eu choro Sem ti Por quê? Por quê, bebê? Mas sim, eu nunca entendi Eu choro Deixa na batida Na batida Na batida Na batida Na batida Deixa no batidão Deixa no batidão Deixa no batidão Libera mais uma Maestro pra galera, bebê Essa aqui, ó Vai, vai Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Me diga onde estás Esse é ao menos um sinal Lute pelo nosso amor Volte para me amar Eu estou aqui Pensando em ti Ivan Macedo Caio Sound Eita coração Viduga digital Tá faltando Sentimento E a gente? Hoje já não rola muito tempo 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 Vai, bebê São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Ai, bebê São amores que vêm São amores que vão São amores que terem Que matam Mas socam o coração Segura a breves Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes já chorou Pedindo de joelhos Como é que tá a vida aí, hein? Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Sem saber se volto Só tenho você por mim Então não me abandona Amor, eu te imploro Nosso amor é verdadeiro E forte o bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que vá lá Me visitar naquele lugar Não importa Preparando pro show do legado Só três coisinhas básicas, maestro Vai, vai, vai Hoje eu levantei da cama Comei meu café Um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão Vai, bebê A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer Um leitinho das crianças E o modos da mulher O resto é só fé O resto é só fé O resto é só fé Só fé Um, dois, três, vai Preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leitinho das crianças E o modos da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé Ivan Macedo A solidão tentou Mas não vingou A distância jamais nos separou Nenhum sol jamais se compara Com seu sol Vai dançando a rocha A nova era Chegou pra te envolver Uh, uh, uh É DJ Ellison O showman Uh, uh, uh Quero que saiba Eu amo você Entrega o meu coração inteiro Chegue mais perto Você vai saber Rosas batidas no meu peito E eu sempre te amarei E eu sempre te amarei E eu sempre te amarei Eu sempre te amarei Eu sempre te amarei E eu sempre te amarei Eu sempre te amarei E eu sempre te amarei E eu sempre te amarei E eu sempre te amarei No mundo pra você E eu sempre te amarei E eu sempre te amarei E eu sempre te amarei Agora é com vocês Joga a mãozinha Joga a mãozinha Dá ali na palma Tchá, 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 tchá Só quem é do Remo Joga a mão e dá ali Sal, 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 sal Joga a mãozinha Toma, toma DJ Patricio e Patricio E vai batendo na palminha Vai batendo na palminha Vai batendo na palminha Vai batendo Vai, meu Deus Se tem Remo Tem Pais Sandu E quem é do Pais Sandu Joga a mãozinha Bate na palma Joga, 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 joga 3, 2, 1, let's go Chama a palma E grita Vou fazer uma perguntinha pra vocês assim Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Mas devolveram e veio pro legado Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar O ataque soviético Agora vai rolar O ataque soviético Agora vai rolar Bora, DJ Davidson, bota pra estourar Bora, jinha, polo Bota pra estourar 3, 2, 1 Lá vai fogo Joga a mãozinha Vem dançar, vai pegar um, tá ligado Vem dançar, vai pegar um, tá ligado Toma na partida, toma, toma na partida Leve, saquinho Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Segura aí Sobe aos camarotes Se tiver alguém do rimo no camarote Levanta a mão aí Se tiver alguém do rimo no camarote Levanta a mão aí Levanta a mãozinha pra cima Quem tiver do rimo aí no camarote Bate na palminha assim Tchá, 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 tchá Agora quem tiver aqui embaixo Que for do rimo Bate na palminha assim Tchá, 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 tchá Sabe por quê, Maestro? A gente chegou E quando chega É bagulho doido, porra Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Só quem é do Pai Sandu Bota a mãozinha pro céu Mas quem é que tu vai chamar daí, Jean? Primeiramente Hoje A gente que der Aqui Das boas-vindas Ao clube do rimo Que se classificou E pra vocês que são do leão E nunca vai desistir do rimo Levanta a mãozinha pra cima E canta Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Vai! Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Agora Só quem tá na Série B Só quem é campeão dos campeões Só quem é do Pai Sandu Levanta a mãozinha Bate na palma Já, 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 já Canta! Vamos Vai, vai! O rock vai começar O maestro vai te pegar Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 As novinha passa mal Que louco, tio! O DJ tá muito louco E mandou Te avisar Eu sei que aqui em breves Tem muita gente do Flamengo E quem é do Flamengo Levanta a mão E bate na veia! É pop É pop na veia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira É pop É pop na veia Sexta, sábado, domingo E segunda-feira Ela veio quente E hoje eu tô fervendo Ela veio quente Hoje eu tô fervendo Ninguém te dá Quer desafiar Não tô entendendo Mexer o peixe Eu pai Vou tá caixão Cagueiro! Pum! Pronto! 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 Pronto!